Rapaziada, o Thiago acabou, Thiago? Thiago! Esse aqui agora! Vem aqui! Vai! 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 Coloca! Coloca aí! Vem! Coloca aí! Coloca aí! Vai! Vai! De uma mão só! Vamos aqui! Fala pra ele, irmão! Que que é isso? Você é louco, mano! Louquinha do seu sorte e não foi você? Mas foi o quê? Nossa, vai ser como um louco aí dentro do meu... Não joga no mim não, por favor! Valeu, falou! Não tinha nada! Não tinha nada! Não tinha nada! É nada! Não tinha nada! Não tinha nada! Não tinha nada! É nada! Lá! Bom, rapaziada! É o seguinte, velho! Eu estou com dois ovos aqui, tá ligado? Não! Vocês não sabem o que eu vou fazer! Rapaziada! Eu estou com essas quatro luvas de box aqui! Eu vou colocar duas luvas na mão, e eu vou colocar ovo em duas, tá ligado? Daí eu vou dar pros meus amigos brincar de lutinha comigo E vai ter o ovo dentro da luva de boxe Mano, quero ver muito a reação deles Obrigado, eu vou dar muita risada É um, é um É do jeito Coloquei uma já Ah, olha o que eu achei aqui dentro Sei lá, o que é isso Mas já tinha coisinha da luva de boxe Mano Ela vai pegar o ovo, rapaziada Vai colocar aqui dentro Mano, eu acho que eu deveria ter colocado Deveria ter colocado Dentro O Bruno passou Bruno, vem cá Me ajuda aqui Você perguntou do Renato, não conta pra ele Coloca esse ovo aqui dentro pra mim É que eu coloquei a luva primeiro Mas é pra gravar, né? Ai, eu e o Renato não Oi O que foi? O que foi? Pega a câmera pra mim, Bruno O que foi, irmão? Quer uma pra você? Vai Calma aí Vai Você não soco aí Vem Vem, irmão Vem, irmão Põe Vai, irmão O que? O que? O que? Ah, filha da puta A gente mora aí Vem, irmão Quem ia rolar A gente mora aí Quem ia rolar? A gente mora aí A gente mora aí A gente mora aí Pra você ver Vem, irmão A gente mora lá Ah, velho Ah, velho Ah, porque você pegou no flagro Vem, vem, tô na minha mão Não, estranhei É, velho Aí que eu falei pra você Eu falei pra mim, Bruno Explica pra ele, Bruno Que, na法é Pra, em treino Aí, enfim Explica pra ele É ovo, viada? O boquinha odeia ovo Mas vocês nem podem ficar falando, viada Rapaziada, é o seguinte, tirei aqui Rapaziada, ó Já saiu tudo aqui, quem ficou aqui, coronado Cê sabe que o boquinha O boquinha odeia ovo Mano, cê sabe que o boquinha odeia ovo Ele pega o seu irmão, tá ligado? Eu vou pegar essa luvinha, ó Vou botar um suco na cabeça sua O boquinha, ele Na irmã dele Só que não, pera, pera Não, eu queria Eu quis falar isso, eu quis falar isso Sabe por que eu quis falar isso, mano? Porque é o seguinte Eu preciso que você me ajude a fazer nessa Ó, lembra que o boquinha Nossa, irmã Mano, cê vai ter que fazer ele colocar isso aqui Ai, que nojo Já tá molhando Rapaziada, aqui dentro Mano, eu vou pegar até mais ovo, velho Porque o Renato colocou só a pontinha Rapaziada É só o seguinte, então Segura, segura, segura Eu vou colocar as luvas E vou chegar É, cê pega a minha irmã, então E vou jogar essas daí pra ele pôr Demorou E vou sair dando um soco nele Aí ele vai ter que pôr essa aí, tá ligado? Demorou, vou colocar dois socos aqui dentro Demorou Nossa, com casca e tudo É? Ah, escutou de trava Nossa Ah, que nojento Ai, mano, o boquinha Mano, o boquinha odeia É sério, o boquinha odeia Olha isso aqui Nossa, ele vai doidizar Mano, o boquinha Ele odeia Ele odeia Vai colocar nas duas Coitado Não consigo segurar a cama, né, amor? Tá comendo? Não, fora Então é o seguinte Vai lá, fala sobre o bagulho da irmã Tá Demorou? Porque se eu fazer, ele não vai querer ir, tá ligado? Vamos junto Tá, vai Eu vou jogar essa luva pra ele, vai Vai, vai, vai Vai, vai Mano, vai ser muito engraçado O boquinha no bagulho, mano Na moral Olha o Vitão, o Vitão sabia Ô, dá um palo nele Fala da irmã dele de novo Você tem que pegar o meu irmão? Ei Eu mesmo Cinco minutinhos Você tem que pegar o meu irmão? Pega o outro luva Vai Não, tem que ser uma dessas Vai Dá um couro nele, moquinha Presta uma luva Não, vou pegar ele sem luva Você vai falar que ele... Não, vai, vai, vai É a mesma coisa Vai, vai, vai Falou da sua irmã Cinco minutinhos Vai, 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 filho Vai, vai, filho Vai, 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 filho Vai, 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 filho Vai, 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 vai Nossa, viado. Você não gosta não? Vai fora. Nossa, viado. O Buggy tá sem ação, viado. Mentira, viado. Você não fez isso comigo. Não, não é ovo não, viado. Não é sim, viado. Não é, não é, não é, não é. Caramba, olha aí. Bicho corre. Ué. Tem um amor de ovo, mano. Ele não fica nem perto. Ô, Boca, você é mancada mesmo? E esse ovo tá... Não, não, não tô com nada, eu sei. Você jura? Não, não tô com nada. Boca, cheira o dedo. Não, eu lavei, não vou cheirar não. Eu nem olhei pra minha mão, mano. Sério, mano. O Boquinha, rapaziada, ele não come nem ovo. Ele não come. É que nem você pegar um bichinho assim, ó. Oi. Tá vendo, você tá vendo? O coronavóide em vez de bicho. Tá vendo, é, mãe? Mas é o trauma que você tem. Você tem trauma de ovo? Você comeu ovo cru, não comeu na infância? Vamos ali, que eu vou explicar. O que que aconteceu? Por que eu não gosto de ovo? Oi, eu ia pegar todo mundo da casa. Só que, tipo assim, o Renato apareceu primeiro, aí eu peguei só ele, tá ligado? Ó, vou explicar por que que eu não gosto de ovo. A minha mãe, quando eu era pequenininho, ela cuidava de umas criancinhas também. E eu ia junto com ela. As crianças tinham anemia, tá ligado? E quando tem anemia, tem que fazer uma vitamina lá. Um fígado de boi, com ovo cru. Eu não tinha anemia, e eu sabia que a vitamina tinha ovo. Porém, eu não tomava. Chegou um dia que os meninos falaram, ah, se ele não tomar, eu não vou tomar. E daí, quem que? A vitamina aí, a beterraba, cenoura... Crenoura que tá aqui atrás da cama, tá assim. Fígado de boi, ovo cru. Era uma vitamina muito louca lá, tá ligado? Quem é mais antiga sabe que vitamina que é. Aí, mano, eu sabia que ia ovo cru, tá ligado? E um dia eu tive que tomar. E, mano, depois desse dia, eu não... Sério, mano, eu odeio. Eu vou pegar aquele ovo da luvinha aí e vou... E vou colocar pra nós fazer, pra um. Não, para. Não? Tá, vou fazer o seguinte. Ô, eu ia fazer com todo mundo da casa, boquinha. Você nem tava nos meus planos. Mas você foi o único que não viu, mano. Você já fez com todo mundo? Fiz, eu fiz com o Renato, mano. O Renato colocou a mão assim, ele colocou só o dedinho. Eu também, mano, só o dedinho. Eu senti o ovo quebrar. Ah, mano, eu quero colocar a mão inteira assim lá dentro, mano. Eu vou tentar pegar o Gui, mano. Sei lá. Sei lá, mano. Porque a luva era dele, meu Deus. Mas tem que arranjar um motivo pra nós brigar com o Gui. Vamos pensar num bagulho aí. Pra nós jogar a luva pra ele, tá ligado? Ou nós só chega batendo nele mesmo, ele vai ficar bravo já. É, vamos chegar batendo nele. Fazer um vídeo de jogar no Louva a Deus. Você morre na puta pra Louva a Deus mesmo, velho. Nossa. Ai, misericórdia. Mano, o coronavírus morreu em meio de inseto e de louva a Deus. É o pior, velho. Que barato. Que barato. Que barato. Que barato não tô. Louva a Deus. Se jogou em meio, eu acho que eu desmaio, velho. Juro pra Deus, mano. E o próximo vídeo? É o próximo vídeo. Não, velho. Não vai amarrar o seu coronavírus. Não vai amarrar o seu coronavírus. Não vai amarrar o seu coronavírus. Não, tá louco. Velho, velho. A hora vai sair fora do corpo. Mano, vamos pegar. Vamos pegar o Gui. Mano. O bagulho tá aqui. Mano, eu vou falar pro Gui. Nossa, tudo molhado, mano. Tudo. Ai, que molho. Boca, você é mancada. A luva tá molhada, mano. Que assim, viado? O Gui, uma vez, ele chegou com... Boquinha tá mal frado, velho. Eu só passei a luva na nuca dele. Boca, se você olhar aqui dentro... Não me engana essa pessoa ali, velho. Tá bom, vamos sair, velho. É o seguinte, o Gui, uma vez, ele fez com você também. Ele chegou com dois travesseiros e jogou pra uma vez bater nele. Verdade. Agora a gente vai descontar hoje. Vamos lá. Oi, Gui. Guilherme. Dani. Oi. Já tô tensa. Oi. Tenta lá embaixo. Vai, tá. Oi. Oi, Gui. É o seguinte, Guilherme. Lembra aquele dia que você me bateu? Eu tenho que conversar sério, senhora. Lembra aquele dia que você me bateu? Vem cá. Vem aqui. Não. É sério? Pode ver. Vamos ficar louco do seu lado agora. É, mano. É louco. Fala pra ele, Boquinha. Vai. Vem. Coronado que ele tá afiado. Não precisa usá-lo. Você jogou a bufada em mim e veio... Ele jogou a bufada em mim. Segura aqui, Coronado. Vai, 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 vai. Segura em mim. Segura em mim. Lembra o dia que você veio em mim? Lembra? Vem. 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 O quê? Vem que dentro... Não, não, não... Vem que dentro. Não. Não, não... Não. Gato, segura aqui embaixo! Não, não, eu tô sentindo um cheiro de morte. Ô, utiliza um pouquinho, porque eu dei a ovo. Não, 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 é sacanagem. Tão ovo inteiro, gato. Tão ovo inteiro, vou quebrar ele! Quer ver o perdoador? Não brinca. Olha, olha, eu juro que eu piche seu carro com tinta de merda. Vai, pega a mão dos outros, vai. Vai, vai. Eu quero primeiro, eu quero. Ô, boca. Tá cozido, tá cozido. Mas se tiver mole aí dentro, eu vou. Quer ver, ó, ó. Não, não. Pega, vou. Rapaziada, mano, eu vou deixar nesse vídeo por aqui, mano. Ovo é o melhor trollagem pra você fazer com seus amigos, mano. Coloca ovo dentro dos sapatos deles, tá ligado? Dentro de chinelo, dentro de luva. Mano, eu sei que a pessoa não chegou a... Mano, piar a mão lá dentro, porque eu acho que ela já vai com uma desconfiança. Eu fui dar pro boquinha, porque foi assim... Ah, não. Ah, não. A hora que ela começa a piar a mão, ela já sente molhado. É... Que? Bom, gente, é isso, mano. Não, não, não. Ah, por quê? Mano, você curtiu esse vídeo, mano? Deixa muito seu like. A próxima vez eu vou fazer dentro dos sapatos dos meus amigos. Colocar um ovo, hein? Demorou? Se você quer esse vídeo, deixa muito seu like. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou e... Já vou escrever louva-a-Deus na minha lista de vídeos aqui. Vai, vai. Eu quebro um ovo na sapinha. Isso aqui já... Vê, não é possível que ninguém nunca quebre um ovo na cabeça do boquinha no aniversário dele. Um... Ano que vem? Valeu, falou. Eu sei, dia 23, tá ligado, né? 23 de... Vai, pega a irmã dele. Setembro é nóis. Um ninho de louva-a-Deus e de gafanhoto, não sei. Um ninho de... Eu tô gostando disso, mano. As pessoas tão brigando, tá ligado? E eu vou gravar tudo pra vocês, mano. Vamos jogar um ninho de louva-a-Deus e depois pode me enterrar. Eu vou... Mano, já sei, velho. Eu vou pegar, tipo, os melhores medos dos meus amigos. Então é isso. Ô, Léo, deixa eu falar. Eu tenho medo de narguile, tá? Ah, tenho. De uma estranguezinha. Mas é isso. Valeu, falou. Rapaziada, o Thiago acabou, Thiago? Thiago! Esse aqui agora! Vem aqui! Vai! Vai! Vem! Vai! Vem! Vai! Coloca aí! Vem! Vem! Coloca aí! Vai! 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 De uma mão só! Vamos aqui! A bala pra ele, irmão! Você errou. Um pouquinho do seu sorte que não foi você. Mas foi o quê? Eu fui destruiu por lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau